Provavelmente teremos uma versão mobile para Roblox Zoom Breakable. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Tony, seja bem-vindo a mais um vídeo bom. Recentemente no Discord do Roblox Zoom Breakable, na aba Updates, eles postaram 3 emojis. Um que tá escrito som, que pode ser traduzido como em breve. Um pequeno celularzinho e uma carinha de tipo... Shhh, pra fazer silêncio. O que podemos deduzir que eles estão trabalhando em um projeto para transformar o jogo em mobile. E eu estou muito ansioso para ver como que isso vai ficar. O Ubisoft, por exemplo, tem um suporte mobile, mas eu não considero ele muito bom. Além de, pelo menos no meu celular, ficar bem largado, tem muitos botões na tela. E o jogo ainda tá atualizando cada vez mais, trazendo mais estantes com mais habilidades. Que provavelmente vai aí colocar mais botões ainda na tela de um celular. E convenhamos, a maioria das pessoas hoje em dia não tem um computador muito boladão ali pra jogar vários jogos. Mas tem um celular da hora que consegue rodar a maioria. Por exemplo, eu acredito que uns 70% a 80% dos jogadores de Blocks Fluids são mobiles. Se no Urbizar já fica complicado, imagina no Roblox Zumbrakeball. E bom, pra vocês entenderem do que eu tô falando, eu tô até aqui no Roblox Zumbrakeball. Eu tô de Plunk, de Vampiro e de Made in Heaven. E olha a quantidade de botão que já tem no jogo. Tirando o Tab e esse menu principal aqui, que são os mesmos botões, cada um aqui faz uma coisa. E agora eu vou vir aqui e vou colocar os ataques, cada um em um botão diferente. Eu vou começar aqui do início aqui, ó. Mano, olha a quantidade de botões que tem aqui. Tem 17 botões aqui, sem contar Pulo, M1, M2, Dash. Agora imagina isso na tela de um celular. Não estou falando pra eles não fazerem isso. Só estou dizendo que eu fico muito curioso como que vai ter uma quantidade enorme de botões assim numa telinha de celular. E ainda continuar otimizado, conseguindo rodar esse jogo que graficamente ele é muito pesado, ele é muito bonito. Eu real, eu tô muito curioso pra ver se vai ficar bom. Um jogo de Jojo Mobile que eu posso dar um exemplo que funciona muito bem é o World of Stands. Porém esse jogo em si já tem poucos botões, né? A gente pode contar ali 7 botões para o uso de habilidades e todos os instantes são assim. Todos os instantes tem a mesma quantidade de botões. O que muda é você pular e apertar um botão, é você pressionar ele por mais tempo, ele vai dar um ataque diferente. E por isso que o jogo funciona muito bem no mobile. Porque um mesmo botão tem diferentes ações. E mesmo assim o jogo ainda fica com uma grande variedade de botões. Olha a quantidade de botões que tem aqui na tela. Tem praticamente 12 botões à esquerda e 3 em cima. Com o menu sendo idêntico ao do PC. Mas mesmo assim eu acredito que dá pra muitas pessoas ainda jogarem tranquilamente esse jogo. Enquanto o Roblox is on Break, eu tenho algumas dúvidas se ele vai funcionar bem. Ou se vai ser só um suporte mobile tipo do Yorbsar Adventure. Que só está ali pra dizer que tem. Veremos o que vai acontecer, como que vai funcionar. Se o jogo vai ficar legal no mobile. Eu acredito que assim vai dar um hype maior para o jogo. Pelo menos quando eu posto alguns vídeos aqui de Roblox is on Breakable. Sempre tem alguém falando assim. Queria que esse jogo tivesse pra mobile. Então eu acredito que vai ser um grande potencial para o jogo. E vai ter novas pessoas iniciando nessa aventura bizarra no Roblox is on Breakable. Que é um jogo que eu particularmente gosto muito. Mas no entanto é isso. Só uma noticiazinha rapidinha para vocês. Comenta aí o que vocês acham que vai acontecer se lançar um suporte mobile. Vai ser ruim? Vai ser bom? Comenta aí as suas expectativas. Mas no entanto é isso. Muito obrigado. Valeu, falou. E até o próximo vídeo. Fui!